FAMÍLIA DJ PRODUÇÕES Uma perfeita namorada Fazia de tudo pra poder se ver Esse amor é tão grande e não dá pra esquecer Momentos bons que ficaram para trás Mas isso acontece com muitos casais Se uma página é errado não desista essa hora inteira Não deixa o amor acabar por uma besteira Tudo mudou, tudo aconteceu Você é minha princesa e eu sou o seu Romeu Tem vez que eu paro e penso e olho para o céu E fico pensando em te dar um anel Te vi de um noivado, o casamento pode ser Fico sonhando acordado, pensando em acontecer Na sua reação, nas suas palavras Será que vai acontecer de escorrer lágrimas? Será que acontece, os pensamentos vão a mil Enquanto estou longe de você, eu me sinto com tanto frio Sinto um vazio no meu coração Eu sem você, me sinto sem chão O foda disso tudo não consigo esquecer Tudo que eu faço, eu penso em você Tudo que eu faço Tudo que eu faço, eu penso em você É, tudo que eu faço Eu sempre penso em você Não consigo caminhar, não consigo me expressar Não consigo mais olhar, não consigo mais Porque sem você eu não tenho mais inspiração Você é minha musa, a musa das minhas canção Eu penso em você, penso em estar comigo Não quero te olhar ou te ver como um amigo Isso não é segredo, todo mundo já vê Porque o meu amor, eu declarei, foi pra você Hoje olho adiante, hoje olho ao horizonte Hoje vejo que se esconde, mas é meu diamante Eu vou te procurar para estar sempre ao meu lado Eu quero te amar, ser mais que seu namorado Poder construir o meu futuro contigo Eu quero te amar amor, vem comigo Sinto o seu cheiro, sinto o seu ar Sinto que com você eu posso respirar Você me dá forças, me leva pra voar Aonde se esconde eu quero instalar Eu quero estar contigo, eu quero te amar Eu quero pensar em você para poder me expressar Vem meu amor, por favor deixa eu te amar Me dê minhas asas, liberta pra voar Você é o meu amor, isso eu não posso negar Pois foi com você que eu descobri o que é amar Eu quero estar contigo, eu quero me expressar Eu quero te amar, por favor vem me buscar Eu quero estar contigo, eu quero me expressar Eu quero te amar, por favor vem me buscar Eu quero estar contigo, eu quero me expressar Eu quero te amar, vem me buscar Eu quero te amar, vem me buscar